Olá, sejam bem-vindos ao Lendas do Quiz. Escolha seu presente Super Mario Bros. Quem você escolhe? Mario, Princesa ou Bowser? Nesse jogo das escolhas, você terá três alternativas e uma escolha, podendo se dar bem ou mal. Moeda vale um ponto, estrela vale cinco pontos e a bomba menos cinco pontos. Some seus pontos e conte para a gente. E aí, estão preparados? Então vamos lá! Escolha seu presente. E aí, quem você escolheu? Escolha seu presente. Quem você vai escolher dessa vez? Que beleza, hein? Só veio o presente bom. Escolha seu presente. Vou escolher um com você. Vou na princesa, será que vou me dar bem? E você, quem vai escolher? Um ponto pra mim. E aí, se deu bem? Escolha seu presente. Mais uma rodada bônus. Está somando os pontos? Escolha seu presente. Quem você vai escolher? Mario, Princesa ou Bowser? Espero que você não tenha escolhido a princesa, ela perdeu cinco pontos. Escolha seu presente. Vou escolher mais um com você. Vou escolher o Mario. E você? Nossa, duas bombas. O jogo está ficando difícil. Escolha seu presente. E aí, conseguiu pegar uma estrela? Escolha seu presente. Quem você vai escolher dessa vez? Que alívio! Não teve bomba dessa vez. Escolha seu presente. E aí, conseguiu se salvar? Escolha seu presente. Que bônus maravilhoso. Ficou com quantos pontos? Escolha seu presente. E aí, está gostando do jogo das escolhas? Super Mario Bros. A princesa pegou a bomba de novo. Tadinha. Escolha seu presente. Quem você vai escolher dessa vez? Espero que não tenha escolhido o Mario. Ele perdeu cinco pontos. Escolha seu presente. Vou entrar nessa rodada. Vamos ver se a princesa vai estar sem bomba dessa vez. E você, quem escolhe? Ainda bem, deu para garantir um pontinho. Escolha seu presente. Quem você escolheu? Escolha seu presente. Você é fã de Super Mario? Só o Mario se salvou dessa vez. Escolha seu presente. Mais uma rodada bônus. Está somando os pontos? Escolha seu presente. E aí, já assistiu Super Mario Bros. o filme? Olha, eu amei esse filme do Mario. E aí, quem você escolheu? Escolha seu presente. E aí, conseguiu pegar uma estrela? Escolha seu presente. Quem você vai escolher? Mario, princesa ou Bowser? E aí, ficou com quantos pontos? Escolha seu presente. E aí, conseguiu se salvar? Escolha seu presente. Quem você vai escolher dessa vez? Quem você escolheu? Escolha seu presente. E aí, conseguiu pegar uma estrela? Escolha seu presente. Mais uma rodada bônus. Está somando os pontos? Escolha seu presente. E aí, conseguiu se salvar? Muito obrigada por sua presença. Se você gostou do jogo das escolhas Super Mario Bros., curta e se inscreva. Deixe nos comentários quantos pontos você fez, e qual jogos quiz você mais gosta. Obrigada mais uma vez, grande abraço e até o próximo vídeo.